Para eles, menos não era mais, como a gente vê em Jesus, nas práticas de Jesus. O tempo todo, menos é mais, até o ponto dele confessar que o ideal seria uma só coisa. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, porque para ele, menos é mais. Para a religião, mais é mais, é mais, é mais, é mais preceito sobre preceito, legislação sobre legislação e etiqueta de religião sobre etiqueta. Tudo era aparência, tudo era forma, tudo era expressão. E aí, vem Jesus e conta para eles essas parábolas, aonde o menos é de fato mais. Começa por esse moço aqui. E hoje eu quero ficar só nessa história dos dois irmãos. Tem esse primeiro a quem o pai se dirige. Você podia ir trabalhar na vinha, no campo, amanhã, para mim? E o filho diz, claro, paizinho querido, amanhã eu estarei lá. Pode ter certeza, não precisa nem se preocupar. E aí ele foi a um segundo filho e falou, filho, será que amanhã você pode me ajudar no campo? Aí o filho lhe disse, ah, eu não, eu não, pelo amor de Deus. Me dá um refresco, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não vou, não, não estou afim, não vou. Tenho outros compromissos, já marquei outros programas, não vou. Mas, no dia seguinte, ele, arrependido de ter falado assim, dito assim ao pai, arrependido, foi trabalhar no campo. Enquanto o seu irmão, que dissera, tudo bem, tudo bom, claro, papai, estarei lá, não apareceu. Falava, era mais, 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 e a vida oferecia menos, menos ou nada. Enquanto esse outro aqui dizia que não tinha nada para dar, mas no fim acabava entregando tudo. E é por isso que Jesus fala que meretrizes, publicanos e meretrizes precediam esses primeiros filhos. Quem são os primeiros filhos, pelo contexto? São os publicanos e pecadores que aparecem no ambiente antecedente ou são esses religiosos, principais sacerdotes, fariseus, escribas, que estão presentes na narrativa toda? Fim.